Amigos internautas, instaurou-se um Estado policial no Brasil. Uma caça às bruxas foi deflagrada e qualquer um que ouse criticar os excessos que estão sendo perpetrados vai preso. E tudo pasmem em nome da defesa da democracia. Passagens bíblicas são usadas para fundamentar o fundamentalismo que se querem impor ao país. Se durante a última corrida presidencial, o rigor das decisões e medidas adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes foram necessárias para conter a onda de fake news e outros atos antidemocráticos, agora o que se vê é excessivo. O ministro do Supremo Tribunal Federal parece uma espécie de comandante supremo da Geheimstatus Politize, que persegue e prende. Não existe o devido processo legal. Não existe presunção de inocência e nem direito ao contraditório. Ampla defesa também não há. Uma Blitzkrieger corre o Brasil de norte a sul como numa inquisição, que investiga e julga sumariamente, sem qualquer contestação. Ninguém em sã consciência concorda com os atos de terrorismo do último domingo, quando as sedes dos três poderes foram invadidas e depredadas com o objetivo de desestabilizar a democracia. Que os terroristas sejam civil e criminalmente processados, julgados e condenados nos rigores da lei, sobretudo os mentores e patrocinadores. No entanto, não dá para elevar ao grau de terroristas meia dúzia de senhoras e senhores sexagenários acampados na porta de quartéis, como o do tiro de guerra em Caxias, no Maranhão, por exemplo. Desde que, de forma ordeira, numa democracia as pessoas têm o direito de expressar suas opiniões e se manifestarem. Que os atentados à democracia são atos abomináveis e que os terroristas devem mesmo responder pelos crimes que cometeram é indiscutível. Entretanto, a mera crítica não torna alguém um golpista ou terrorista. Nem tudo que reluz é ouro. Sigamos em frente, com força e fé. Mera crítica não torna alguém um golpista ou terrorista.